Por que tu fica arrumando briga com o Haddad, cara? É porque ele fica taxando a gente. Com uma razão muito simples. Se ele não me cobrasse imposto, eu não brigava com ele. Pois é, antes da gente começar aqui, tu tava reclamando que os caras... Sim. É, na verdade, o Haddad foi na Câmara ontem, né? Que a gente convocou ele pra falar na Comissão de Finanças. Pra falar especificamente de quê? Ele foi dar um cenário geral da economia, do Ministério dele. Mas, na semana, né? Iria ser votado a taxação das compras online até 50 dólares, né? E aí, eu fui perguntar o posicionamento dele, porque eu sei que tá tendo uma briga, tá tendo uma treta dentro do PT, que tem uma ala aqui... O Lula falou que vai ver taxa. Na verdade, assim, todo mundo do PT quer taxar. Só que, muito puxado pela Janja, eles não querem o desgaste de taxar. De votar no ano eleitoral, eles não querem a impopularidade de taxar. Mas taxar, todo mundo lá quer. E aí, eu queria justamente constranger ele, porque eu sabia que a bancada do PT tava lá e falar, e aí? Porque eu sei que o posicionamento... Você vê toda a fala dele, é no sentido de defender a taxação. Mas aí, no final, ele fala, é, mas vamos ver o nosso posicionamento e tal. Por quê? Porque ele não podia afirmar, porque ele sabia que justamente tá tendo essa treta dentro do PT. Aí, eu fui confrontar ele, ó. Por que que, antes de pensar em aumentar imposto, você não corta gasto da elite privada, de grandes empresários que têm privilégio tributário? Por que você não pensa em cortar super salário do setor público? Saiu, inclusive, essa semana, que tem juiz aí, que ganhou contra-cheque de 2 milhões lá em Roraima, acho. E mesmo dentro do governo Lula, eu falei, mesmo dentro do governo tem ministro recebendo 70 mil reais, que é acima do teto de 44 mil do funcionalismo público. Vocês não cortam aí antes. E a minha terceira pergunta é, você apoia ou você não apoia a taxação, cobrar imposto de importação em cima das compras? Aí, ele foi lá, fez um baile inteiro lá, deu uma volta, não falou nada sobre cortar gasto público, não falou nada sobre cortar privilégio da elite privada, pincelou nesse negócio da taxação e falou, é, mas você tá falando, porque eu falei, você já implementou remessa conforme, que a partir do remessa conforme, passaram a cobrar ICMS das compras online. Agora, você quer ter imposto de importação. Eu quero saber se eu posto no menos ou imposto de importação. Aí, ele vai lá e fala, é, você fala do ICMS, mas o ICMS é estadual. E eu duvido você criticar os governadores aí de direita que estão cobrando. Eu falei, não, não tem problema nenhum. Eu vou criticar os governadores. Ele, não, 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 duvido. Não, eu não vou te causar esse constrangimento. Quando eu comecei a falar, não vou te causar esse constrangimento. Não, eu falo com todo mundo. Duvido você criticar o Tarcísio. Não, não tem problema. Aí, eu falo, eu sou absolutamente contrário à taxação do ICMS para o governador Tarcísio ou qualquer outro governador. Não tem nenhum problema de criticar. Ele, ah, tá, aí quis fugir. Aí, o que aconteceu? Ontem. Caralho, cara. Mas é que eu fico vendo isso daí e a sensação que eu tenho é que eu fico assim, meu irmão, puta, não dava pra... Parece que dava pra fazer de uma forma um pouco mais adulta, sei lá. Cara, é só responder as perguntas. Eu não fiz nenhuma provocação pra ele. Você vai ver minha fala e coloca minha fala... Porque ele também me acusou. Ah, você só quer lacrar, você quer postar corte. Eu postei o embate inteiro no YouTube. São 17 minutos. E eu fiz as perguntas objetivas. Fui hiper de boa. Não fiz nenhuma provocação. Porque eu já tive embates maiores com ele que ele provocou e eu respondi. Aí que ele veio, né? Porque eu fui um puta ministro da educação. Porque o que eu fiz em quatro anos não fizeram em dez anos e tal. Eu falei, é, você foi tanto um puta do ministro que você foi lá, disputou a prefeitura, perdeu. Disputou o governo do estado, perdeu. Disputou a presidência da república, perdeu. Toda eleição que você disputou depois, você perdeu. Você foi um baita ministro mesmo. Aí, beleza. Mas nessa foi hiper de boa. Foi só no conceito, foi só na ideia, foi só no projeto. Aí ele bateu, escrotizou, falou que eu não acho que o varejo brasileiro é honrado, falou que eu não converso com ninguém, que eu tinha que ouvir. Varejo, que tem a ver com essa parada? Com a taxa, é, porque ele fala, não, taxar vai melhorar pro varejo nacional, que vai ter mais condições de competir com os chineses. É, eu vi que tem vários, várias... Esse é o argumento dele. Tem vários grupos, é, que eu não sei como é o nome, que são, tipo, associações, assim, que estão falando que gostariam que taxassem mesmo. Sim, não, tem um lobby na Câmara pra que tenha taxação. Então, mas, porra... Mas antes disso, o que eu queria falar é o seguinte, ontem, é, nesse meu embate com o Haddad, a Globo foi lá e colocou só a parte do Haddad, e não colocou a parte que eu respondo, né? E aí, é, é, hoje, né, veio... A repórter não tem nada a ver com isso, porque eu sei que não é, o problema não é com ela, o problema é com a chefia dela, o problema é com a edição da Globo, não é com a repórter. Mas a repórter veio falar comigo, ah, a gente queria um posicionamento seu. Eu falei, bó, depois vocês passaram o outro dia inteiro batendo em mim, colocando só o lado do Haddad, não colocando a minha resposta, porque eu respondi lá na hora. Agora vocês querem o meu posicionamento. Não, agora a gente vai corrigir e tal. E aí, o que aconteceu? Eles falaram que iam corrigir hoje, né? E aí, o que a Globo fez hoje? A gente colocou lá o Haddad falando e aí, depois, colocou a Daniela Lima pra ler um tweet meu falando, é, depois o deputado Kim respondeu lá nas redes sociais e tal. E aí, as duas comentaristas, né? A Miriam Leitão e uma outra que não sei o nome, né? Foram lá e falaram, é... Onde foi isso aí? Foi na Globo News. E aí, elas foram comentar e falaram, é, porque o Kim, primeiro, perguntou de CMS que não tem, todo mundo sabe que é estadual, não tem nada a ver com o governo federal. Primeiro, foi a partir do Remessa Conforme Programa Federal que os governos estaduais começaram a cobrar a CMS. Segundo, a minha pergunta não foi sobre CMS, a minha pergunta foi sobre imposto de importação que era justamente, eu ainda especifiquei, é o destaque na votação do PL, do Mover, que vai acontecer no dia de hoje, quarta-feira, e eu quero saber o seu posicionamento sobre isso. Então, mentira. Uma coisa é ser criticado pelo que eu falei, outra coisa é ser criticado pelo que eu não falei. Eu entendo. Então, ela foi lá e bateu numa coisa que não existe. Ela quer me odiar, é contra o meu posicionamento político, acha que eu sou de sistema de direita, vai lá e vai. Agora, falar que eu questionei sobre CMS, não questionei sobre CMS, questionei sobre imposto de importação. A primeira mentira. A segunda mentira... O que você está falando é facilmente comprovável porque tem um vídeo no teu canal. Tem um vídeo inteiro, está na íntegra, pô. Está no meu canal, está na TV Câmara, enfim. Entendi. E aí, a outra comentarista foi falar, é, e aí o Kim respondeu... Você veja que o Kim respondeu nas redes sociais, porque lá na hora ele não conseguiu responder. Mentira, porque eu respondi na hora. Eu respondi o Haddad logo depois que ele falou, o que aconteceu? E aí também tem uma ignorância de regimento da jornalista. Não sei se ignorância é má fé, porque quem cobre política há tanto tempo conhece como funciona a Câmara. Não é um debate, eu contra o Haddad. É uma audiência pública que o Haddad vai responder 40 deputados. O Haddad, ele tem regimentalmente na Câmara 20 minutos para me responder. Eu tenho um minuto para rebater ele. Então, assim, mesmo que eu quisesse fazer uma resposta mais elaborada, eu tenho um minuto, ele tem 20. Porque ele é um convidado, ele está lá para expor, eu estou lá só para fazer o questionamento e ir embora. Então, o primeiro ponto é esse, de mentir em relação à própria questão do regimento e da própria resposta da Câmara, que não é um debate com ele que eu posso falar o quanto eu quiser. Ele pode falar o quanto ele quiser, eu não posso. E o outro ponto é, mesmo no um minuto, eu fui lá e respondi. E a Globo não colocou, ela colocou como se eu tivesse só... Ah, tomei uma porrada lá na Câmara, depois tentei remediar na rede social. E não, eu respondi lá na hora. Depois eu fiz questão de ordem, que quando você acha que o regimento foi descumprido, aí você levanta a questão de ordem. Eu falei, ó, presidente, eu não tive oportunidade de responder, eu quero mais um minuto para responder. Aí o presidente foi lá e concedeu, e eu respondi naquele um minuto. Esconderam tudo isso. Então, para mim, uma coisa é o sujeito fazer um trabalho de jornalismo e ter uma opinião diferente da minha. Outra coisa, ele vai lá e mentir. Outra coisa, ele vai lá e manipula a realidade para fazer assessoria de imprensa para o governo. Que isso eu até falei para a jornalista da Globo que veio me questionar hoje. Eu falei, ó, eu não vou mais discutir com você, porque eu já descobri que, primeiro, que não é com você o problema, com a chefia. E, segundo, que não é uma questão de jornalismo. É uma questão de vocês escolheram um lado, que é o lado do governo, e vocês estão defendendo o lado do governo. Então, é... É porque, bom, se teve acesso ao material inteiro e chegou a essas conclusões aí, olhando para a realidade e distorcendo, então não tem muito o que fazer mesmo. Já era. É isso. E tu estava só tentando falar sobre os 50 dólares. Porque, assim, eu vi os caras falando, existem vários argumentos para tu defender uma... Vamos lá. Eu vi os caras falando que, pô, isso daí vai atrapalhar, vai ajudar a gerar emprego, não sei o quê, para o cara. E aí os caras das plataformas lá falam, pô, mas a maioria dos caras que compram é o cara que está duro. Isso vai atrapalhar o cara que está duro. Geralmente, a galera de... Todo mundo já comprou alguma coisa, mas a maioria... Eu acho que eu vi o dado, acho que é 88% é classe CD, CDE, alguma coisa assim. Mas, assim, naturalmente, são classes mais pobres, porque é coisa mais barata. É 50 dólares, cara. Não dá para ser. O Luciano Huck não entra lá e não compra as paradas. E mais do que isso, né? O que é uma coisa que eu até falei no plenário para os deputados do PT, eu falei, é, vocês querem mexer na compra online do pobre, 50 dólares, mas e os mil dólares de quem viaja fora? Quem tem mais grana e pode trazer na bagagem. Porque, às vezes, não mexe com o cara mais rico que pode ter a condição de sair do país e fazer a compra de mil dólares. O próprio Lula comentou isso. Eles querem mexer nos 50 dólares do mais pobre. Então, agora que eles viram que a repercussão foi hiper negativa, eles querem voltar atrás, mas eles sempre quiseram taxar. Agora eles querem fingir que não tem nada a ver com eles. Mas todo mundo sabe que quem sempre defendeu a taxação da compra online foi o Haddad, inclusive com o apoio do Alckmin, e agora o Lula, não, se a Câmara votar, eu vou vetar. A Câmara não vai votar porque o governo não quer. Então, se a Câmara, em relação à tributação, eu só voto o que o governo quer, porque se trata sob o caixa do governo. Nenhuma matéria tributária é votada no plenário da Câmara sem que o governo concorde. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.